Máximo Cup É invadir o Paraguai Que é comunista Aí depois vai invadindo o resto E esse jogo demora Mas deixa eu entender uma coisa Primeiro vocês tem que transformar o Brasil Transformar a Argentina Pra depois fazer os outros fazerem isso É que assim ó, a gente é democrático A gente é democrático E Como a gente é democrático Mas nessa época já era democrático Não era Acho que a gente não tem um alinhado A gente não tá alinhado, a gente tem que escolher entre democrático Comunista e fascista Só que se a gente escolher democrático Os Estados Unidos vai se envolver muito Entendeu? E o Uruguai por exemplo, Uruguai E outros países aqui na América do Sul A maioria tem apoio dos Estados Unidos Ah E o Brasil vai se foder porque os outros É porque daí a gente vai ser um país democrático Que vão contra os caras Os caras vão voltar contra a gente e a gente não vai ter aliado Sim, entendi Entendeu? Captei Então a gente tá escolhendo um lado A gente tá escolhendo o fascista Pra ter apoio da Alemanha e da Itália e do Japão Já tocou 21% aqui Com a Alemanha lá? Não, fascista aqui no país Ah tá Vamos ver quem é que vai ser mais rápido Se o Ronaldo ou se o Leonel É o Romário É o Romário, o Romário e o Silvio ou o Nazário É o Romário e o Nazário É o Romário e o Ronaldo 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 É o Nazário É o sobrenome do Ronaldo É do Ronaldo O que eu saiba é Nazário é o sobrenome do Ronaldo Por isso que eu falei aquela hora né Mas... Tá louca né Então tá aí te botando a velocidade 4 aqui Que vai passar um pouco mais rápido o tempo aqui Porque o começo é bem demorado A gente já explicou isso lá no primeiro vídeo né Até porque o Brasil argentino é Dois negócios só de pesquisa Aí é foda Mas depois a gente vai conseguir uns negócios lá Que a gente diminui o tempo de pesquisa Tipo aqui eu já consegui Tô com 10% a menos É eu também Eu escolhi ele É a gente tem que fazer essa parada aí pra Pra ir mais rápido pra gente no caso Ó o golpe de estado no Paraguai já tá quase Tá dando certo? Deixa eu ver Tá dando É tá mostrando aqui a Argentina está organizando o golpe de estado no Paraguai Infantaria de 344 Qual tá mandando infantaria pra lá? O Leonel é mais eficiente Já tá quase A data estimada é de 23 de Julho em A data estimada é de 23 de Julho em De 1937 Rapaz, tu vai causar um caos lá A intenção é essa Vamos ver como é que tá nossas infantarias aqui Tá ali perto? É, eu tô criando umas aqui Deixa eu ver É, tá de boa Acho que eu vou fazer cavalaria também Cavalaria eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro mesmo Deixa eu ver Onde é que cria mesmo? Eu esqueci O que é? Pra criar Recrutar e implantar Isso, recrutar e implantar Aí tu escolhe ali o infantaria, treinar na infantaria Que tá escrito Infanteria Aham Tu escolhe estado e depois escolher Tu clica no... No adicionar Adicionar uma outra divisão de infantaria Que fica do lado do nome do estado que tu botou Tu coloca tipo umas 5 Umas 4 ou 5 Que ele vai criando Aqui eu já estou com 10 divisões aqui de soldados Duas de cavalaria É, já tem uma quantidade bacana ali Mas eu quero um pouco mais Fazer uns 15 aí, uns 16 Aí já fica de boa Aí dá pra defender e atacar ao mesmo tempo É, teve gente que comenta Dá pra dar uma arma boa Tem gente que comentou que a gente tem que bolar É plano de guerra, cara Só que eu não sei como é que faz isso Plano de guerra, cara Tá louco Vou dar uma olhada aqui Tem que dominar o mundo Mas não sabe nem fazer um plano de guerra, né? Tem que tomar no rabo mesmo A gente é brasileiro, cara Que a gente sabe Só que é a educação do Brasil, sabe? A gente só sabe falar ruê ruê A gente só sabe Ficar enchendo o saco lá nos servidores BR, BR Give me money plox Vamos lá Ressouros de codificação Vamos focar em indústria agora Porque focando em indústria fica beleza Indústria e a cafeira Opa, já tem uma fábrica Mas olha só Enquanto Enquanto O Leonel O Messi está tentando dar o golpe militar Onde é que é mesmo? No Paraguai? Paraguai Nesse momento está acontecendo a primeira tentativa de golpe militar na Turquia Na Turquia Na Turquia É... Olha só Na Turquia Na Turquia É... Fatos históricos Para você Para você que é neto, bisneto, trisneto de Dom Pedro primeiro Aqui Treinamento e exército Diminui ali O tempo de treinamento e exército Agora vai criar exército 85% da União Nacional Onde que a gente vê quando está transformado em fascista? Clica em diplomacia Clica no seu país Você vai ver um gráfico ali Deixa o mouse parado Tem ali fascista Tem comunista E tem os outros Deixa o mouse nas cores Aqui está 26% ainda A popularidade é 25% Ainda é pouco rapaz Mas está subindo Mas está subindo Mas está subindo Detalhe que durante a guerra do Paraguai O Brasil teve que Recrutar os escravos negros E a população era meio Idosa e inexperiente O louco Pois é Pois é Pois é Porque o Paraguai tinha exército pra caramba Não era nem um terço do que o Brasil tinha É muito a cultura rapaz Os navios eles ficam parados Os telos também é estranho? Sim Eles estão tipo Patrulhando Patrulhando Temos que mover ele de volta ali onde ele estava Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver aqui, vamos... Ué, cadê o comandante? Indústria Comandante, você vai patrulhar Aqui, tá Agora esse aqui é a frota do Brasil Tá Pesquisei bagulho de indústria, né? Vamos melhorar aqui Já tô pesquisando pro ano que vem, já Tá perto Já vai fazer isso? Ah, tá pertinho ali Ah, vamos fazer isso então Tô só fazendo em estrutura aqui as pesquisas por enquanto Daqui a pouco a gente vai ter que fazer De exércitos também Pegar essa mão aqui Uma fábrica sobrando, mas eu não quero fazer esse tipo de arma Vou esperar a outra Ficar pronta Esqueci de colocar o suporte lá É, cresceu aí tua população aí, o bagulho de mão de obra? Ok É, rapaz Chegou aqui o esquema das fábricas Foda isso, né? Demora pra cacete, cara, fazer uma fábrica Tá, a gente pode fazer o estaleiro naval, velho Sim Vou ver aqui o que eu posso fazer Vou fazer um aqui E um outro aqui, velho Estaleiros navais Porque a gente tem que controlar esses mares E ainda tem que fazer um aqui, velho Não, aqui não vai precisar Tá Como está? Você chegou a falar com a Alemanha ali? Falei, eu acho que no vídeo passado Deixa eu ver como é que tá minhas Estou de boa coisa já Estou 84 Mais um aqui em cima Vamos melhorar mais as relações Vamos ver aqui produção Produção tá legal Produzi um pouco mais de arma aí Isso aqui também Já melhorou o armamento? É, vou começar a melhorar Esperar acabar Tem que cortar porque essa arma é muito ruim Essa inicial aí Terminando a escavação Já vou partir pra elas Pras armas Olha só, rapaz 16 de dezembro já E o legal é que mostra até o clima Quando está chovendo Mostra as nuvens carregadas Vamos ver aqui o Brasil como é que está Olha só, rapaz 31% já Deixa eu ver a Argentina Olha Ixi, tem uma parte comunista ali Onde? Na tua diplomacia Ah, estou vendo isso O PC está crescendo Mas o fascismo também está O fascismo também está crescendo Rapaz, vai dar merda aí Rapaz Vai até de frente Vamos ver as logísticas Ainda estamos devendo Estamos em déficit Mas Mas é o seguinte Então vamos só tirar um aqui Vamos tirar aqui de novo Deixar melhorar ali o esquema Depois a gente produz mais Vamos pegar agora armas 132 dias Equipamentos de fantaria Daqui a pouco Daqui a pouco as ferramentas melhoradas Já vai Não botou edificação Sabe por que está demorando mais Para a gente virar fascista? Porque a gente não botou os esquemas lá Do foco nacional Pode ser isso Cara, cadê o suporte? Aqui Porra Ai Vai me ter feito isso lá atrás Essa porcaria de suporte É, esse negócio de suporte é bom Porque é medicamento Suprimento Tá criando aqui, cara Tá tudo uma maravilha Eu queria saber como é que eu faço Agora para mover Ah, não posso mover Eu tenho que criar Tipo uma base Uma base para Um porta-avião Tá ligado? Aham Para poder deixar lá perto também Fazer lá perto da fronteira Tem que ver como é que cria isso Os porta-avião? É, tem um em pampas Deixa eu ver Deixa eu achar aqui Para dizer Cadê o bagulho? Edificações Clica em edificações E aí tem lá, ó Em amarela Base aérea Ah, aqui, rapaz Base aérea Exatamente Aqui, ó Apareceu uma novidade aqui, mano Divisão de combate fascista Polícia de agentes eleitos Estiveram envolvidos com fascismo Aham, aham Tá, isso aqui não é nada Aqui só disse Que só tem uma opção, né Que vai mudar Popularidade de fascismo Para 5 Vai melhorar Mas a União Nacional Vai cair um pouco, tá Isto faz parte Vamos ver aqui Máquinas melhoradas Indústrias concentradas É, vou pegar essa parada aqui O importante é ter rendimento também De grana O foda é isso, né Meu braseiro A gente tinha só dois bagulho Para pesquisar Demora muito O meu armamento Vai ficar pronto Infantaria Uma dúvida Tipo Eu tô fazendo Vou começar a fazer uma arma melhor Vai substituir Os carinha lá Vai substituir as armas Sim, substituir Substituir Ah, tá Então tá Meus exércitos Estão se posicionando aqui Já vou Designar um Um general Aqui pra eles Vai ser o general Mascarenhas de Moraes Mascarenhas de Moraes Vocês vão cuidar Da fronteira ali Vai ser a linha de frente Rapaz Vou botar Cadê? Pronto Paraguai já deve estar sentindo Paraguai tem 25% de democrático E 75% de comunista Cadê? Eu tô precisando de Aço Aço? Calma aí Deixa eu tirar isso aqui Como é que eu tiro isso aqui? Eu tenho uma Eu tenho aqui A fábrica de caça Aqui Tá com duas fábricas Como é que eu tiro uma? Como assim? É com o botão direito É quando elas estão selecionadas Vamos ver o que tá rolando aqui no mundo Rapaz Ainda tá tendo a guerra da Espanha? Tá O que é que tá ganhando aqui é Não adianta Esse aqui não usa ferro Pegar ferro com alguém Ah a Espanha Esse separatista lá Que é comunista Tá perdendo Pra Espanha Que a Espanha é fascista Pô a Espanha virou fascista É cara Melhorar as relações com eles também Pegar Tá pertinho aqui Pegar aliança com eles também Tá já melhoramos aqui Edificações Esforço e infraestrutura Pô aço Espanha em Espanha Espanha na solarista tem cara Vamos pegar aqui um pouquinho com eles Deixa eu ver o comércio como é que tá Não produz petróleo A gente tem que pegar algum território com petróleo Gente não tinha petrobrás ainda rapaz Isso aqui no Brasil Ah é Ia ser criado um pouquinho mais pra frente ainda Tu viu o quanto de petróleo tem os Estados Unidos? Ah deve ter muito Vai em comércio Clica em petróleo E vai em América do Norte Caralho Que exagero O mais engraçado é que eles exportam pro Japão ainda Tá certo Tá certo né Dinheiro Falando em Japão A gente tem que fazer também com o Japão Japão e Itália também Deixa eu ver O Japão é fascista Melhorar as relações também com eles E com a Itália Pronto Agora temos que esperar um pouquinho Agora temos que esperar um pouquinho Vamos ver a Força Aérea Brasileira Tá só com caça Eles precisam de unir o povo em primeiro lugar Depois a vontade de poder não tem sentido Se houver Excitação em uma tomada E aqui que você se fodeu Guerra Civil Escolher a de cima Ah já chegou a mensagem aí A vontade de poder Aham Eita porra Guerra Civil Ih vai dar merda isso aí Tu tem que escolher a outra opção Não a minha O estado forte é necessário Pra proteger o povo dele O que que diz cada opção ali Quanto Já escolhi cara Que vem a ver Ih já virei fascista já Você tá em guerra com a Argentina? Não Só que não Tá A Estrada já virou A Argentina virou já Hum rapaz Virou a Argentina fascista Agora se tu quiser Tu pode te aliar ao eixo Mas eu não vou fazer isso ainda Posso atacar ele se quiser Sim agora tu pode justificar Uma guerra contra o Paraguai Se tu quiser E se tu conseguir Eu consigo Nossa amiga Se tu conseguir Tu pode me chamar pra guerra Também cara Beleza Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui A tropa deles Como é que é Ah é Vamos ver aqui em detalhes Ah tá uma bosta Olha só Tem duas divisões É Estranho Tá tendo uma Uma guerra ali na casa dele Guerra civil na casa do Sivan Calma aí Vamos ver o que que temos aqui O Brasil no caso Cara deixa eu ver o Brasil Vai demorar ainda Eu acho 43% deixa eu ver Rapaz Você tem que aumentar mais a popularidade Do fascismo aí na Argentina Tu vai ter que fazer aquelas Aquelas Aqueles focos nacionais lá Você tem que pôr mais Nacionalismo É por isso que eu tô bem rápido Usa head and shoulders Não tem half- Brent Não tem half-R smx Black fighter não foi Não tem half-R smx A division Vamos ver aqui Tá de Buena, cara, tá de Buenas Tô precisando de uma fábrica militar Deixa eu ver como é que tá minhas fábricas falando nisso Ih, rapaz, olha a merda que tá dando ali com o Chile, hein Deixa eu ver Olha o Chile como é que já tá Porra, eu não tenho visão deles, cara Rapaz, já posicionaram bonito ali na divisa ali Contigo? Aham Então beleza, galera, um cortecinho do vídeo aí, porque caí aqui do TS, rapaz E a gente tá próximo já de fazer guerra contra o Paraguai, cara Cara, eu tô te falando que o Chile tá bem louco ali na minha divisa ali, hein Ah, mas ele não vai te atacar, ele tá aliado, cara Ele tá só se precavendo, né Você tá aí na divisa aí com o Paraguai? Sim Eu tenho 10, 12, 13, 14, 15, 19 tropas ali na divisa com o Paraguai Tá, então eu vou justificar o objetivo de guerra Conquistar, conquistar, Paraguai Isso Mas eu virei fascista Brasil integralista Brasil integralista Tu viu a bandeira do Brasil, cara? Deixa eu dar uma olhada Colou, rapaz O Getúlio Vargas já era, morreu Romário Silva Nazário Romário Silva Nazário Se suicidou É, se suicidou, exatamente O Lionel Messi tá aqui, cara Tá de prontidão aqui É, cara Agora eu posso Inclusive a gente pode se aliar até o Peru ali, cara Peru, a Venezuela Rapaz, eu vou se aliar ao Peru pra poder me dar uma ajuda aqui no Chile, qualquer coisa O Peru? É, o Peru tá mais perto, né Então tenta o Peru Tenta o Peru quanto a Venezuela Então que a Venezuela fica bem do lado do Reino Unido Naqueles países que tem ali em cima A Guiana Francesa Suriname E a Guiana Britânica Percebo na minha Steam que tem inscritos que já estão jogando esse jogo E devem estar jogando por causa do vídeo Ah é? Totalmente garantia E essa batalha do Paraguai, cara É só dezembro, hein, cara Só dezembro Vai ficar o próximo vídeo e tal, galera A batalha do Paraguai, cara Será que a Argentina vai conseguir ganhar? Será? Será? Vai dar uma ajudinha, será? O Paraguai vai ser a primeira vítima Depois a gente vai ver o que a gente faz aí Depois acho que dá pra ir até na Bolívia, cara Deixa eu ver Não, primeiro a gente tem que pegar o Chile ali, cara Porque tá foda o Chile O Chile? Olha ali Do lado do Chile tem Uma, duas, três, quatro, cinco Isso aí Oito tropas posicionadas na minha fronteira ali O problema do Chile é que ele é democrático, né E deve ter boa diplomacia com os Estados Unidos Mas vamos ver A gente tem que aumentar o nosso poder de fogo também, né E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo do Hearts of Iron 4 Clique no gostei Favoreje esses comentários Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu